Olá, meu nome é Amanda Gabriel Silva Venans, sou estudante de agronomia e eu vou apresentar aqui o trabalho que tem como título Obtenção e Avaliação de Linhagens Parcialmente Endogâmicas de Milho Doce. O trabalho foi realizado com a cultura do milho doce, que é considerado como uma olerícula e é um tipo especial de milho que tem um alto valor nutricional. A doceura desse milho acontece na presença de um dos genes mutantes, recessivos, sendo os genes mais comuns, o sugary, shuriken e o brittle. Esses são os mais conhecidos. O melhoramento genético é uma ciência a serviço do homem e contribui em diversos campos de atividades e tem um grande destaque na agropecuária. A partir do resultado de cruzamentos, que são realizados pelos melhoristas, obtém-se os híbridos. E qual o interesse em relação ao híbrido de milho doce, nesse caso? Tem um grande interesse pela possibilidade de se obter genótipos superiores quanto à produtividade e também quanto a outras características agronômicas. Para a obtenção desses híbridos, existem algumas etapas que devem ser seguidas. Primeiro, a escolha das populações bases. Segundo, a obtenção das linhagens. Terceiro, a avaliação da capacidade de combinação dessas linhagens que foram obtidas. E quarto, a condução de testes em campo. Essa etapa dois, que é a obtenção de linhagens, é a etapa que demanda o maior tempo. Essa etapa consiste na autofecundação das plantas selecionadas por vários ciclos, cinco a oito ciclos, então demora bastante. E uma alternativa a esse processo é a obtenção de híbridos a partir de linhagens parcialmente endogâmicas, que foi o que foi realizado nessa pesquisa. O objetivo da pesquisa foi avançar uma geração em genótipos de milho doce, ou seja, a obtenção de linhagens parcialmente endogâmicas, S4, e avaliar características morfo-agronômicas nas linhagens S3. O trabalho foi realizado na fazenda Água Limpa, FAO, o NB, que fica localizado na Varje Bonita. E os tratamentos foram constituídos por 18 genótipos de milho doce, provenientes de populações de polinização aberta. E esses genótipos já tinham sido avançados por três gerações, ou seja, são provenientes de três ciclos sucessivos de autofecundação. Cada um desses genótipos foi semeado com duas linhas de dois metros. Então, a cada duas linhas, como está ilustrado aqui nessa imagem, a cada duas linhas a gente tinha uma parcela, totalizando 18 parcelas. Uma parcela para cada genótipo ou para cada tratamento. em três repetições. Então, em cada uma dessas repetições tinham essas 18 parcelas, que foram distribuídas de forma aleatória. Foram avaliados o peso de 100 sementes, o peso total das espigas colhidas, o peso total dos sabugos, o peso médio dos sabugos e características da semente. Nesse caso, a característica apresentada nos resultados foi a largura da semente. Os resultados obtidos estão nessa tabela, e é possível verificar que algumas linhagens, elas se destacaram quanto à produção, em relação às outras. Aqui um pouquinho maior. No peso de 100 sementes, as linhagens 8 e 12, elas demonstraram o maior peso. No peso total, a linhagem 10 foi a linhagem que apresentou a maior média, seguido das linhagens 2, 11 e 16. Com relação ao peso do sabugo, o que mais interessa no peso do sabugo são os resultados menores. Não é interessante ter espigas com sabugo muito grande. Então, nesse caso, a linhagem com menor peso de sabugo foi a linhagem de número 7. Também destaque para a linhagem 3 e a linhagem 12. Linhagem 1, 4, 8 e 18. E com relação ao peso médio do sabugo, as piores médias foram das linhagens 12 e da linhagem 18, que são os maiores resultados. As outras médias foram estatisticamente semelhantes. E quanto à largura, não houve uma diferença estatística significante. Por fim, foi possível concluir nesse trabalho que as linhagens parcialmente endogâmicas apresentam variabilidade genética, o que é essencial para o programa de melhoramento genético na obtenção de híbridos de milho 12. Obrigada. 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 Obrigada.